Nos últimos anos, o conceito de bazar mudou bastante. Antes, o que era considerado lugar de coisas velhas, hoje se tornou uma excelente opção para comprar produtos bem conservados, de marcas originais a preços bem acessíveis. A Maria Luisa viu nesse nicho uma oportunidade de negócio. Ela começou com o bazar virtual, juntando peças de desapego das amigas. O sucesso foi tanto que, uma vez por mês, ela transforma a sala de casa numa verdadeira loja. As pessoas podem encontrar roupas de diversos estilos, para diversas idades e tamanhos, acessórios, como bolsas e cintos e sapatos. Como a moda vive se reinventando, o bazar acabou dando mais possibilidades para esse movimento. Além disso, compras em bazar representam uma economia de até 80% em relação às lojas tradicionais. E em tempos de crise, economizar é a ordem do dia. Para a Rafaela, essa é uma maneira não só de renovar o guarda-roupa, mas também as energias. A cultura do desapegar, de ser o ex-mylove, que é até o nome do bazar, é muito interessante. Porque a partir do momento que você tira as energias antigas do seu guarda-roupa, você abre espaço para roupas novas. Você, às vezes, acha num bazar uma peça que você queria na loja, mas talvez não tivesse seu tamanho, aí você vai lá no bazar e acha. Então, assim, eu acho que a cultura de você ir ao bazar, escolher outras peças e, talvez, até vender as suas, é muito interessante. Você está trocando energias. É muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho